O Bolsonaro recebeu palavras de simpatia do líder da clã, a KKK americana, a famosa organização racista que hoje está no interior de um movimento maior, que é a da supremacia branca. E o Bolsonaro tentou rechaçar esse apoio, mas ele não conseguiu, porque ele se trai, ele disse não quero apoio de nenhum supremacista, mas não existe supremacistas, existe a supremacia branca. Quando ele fala isto, ele dá a entender que ele não quer absolutamente nenhum movimento de grupos. E aí volta a velha tese, já defendida por alguns, de que existiria supremacistas negros, ou supremacistas de qualquer outra minoria, que não gostariam de ver a igualdade aumentada, mas gostariam de ver trocada a hegemonia. Não existe isso, gente, isso não existe, é impossível, não pode, é contra-conceitual. Por quê? Porque a ideia de supremacia é a ideia de uma maioria que tem hegemonia cultural e por isso é suprema. E por isso pode advogar os direitos contra o outro, porque o outro é visto não por um conceito, mas o outro é visto por um pré-conceito. Então é isso que faz com que o outro, o da minoria, caia sob a condição de minoria. Ele não é minoria numérica, ele até pode ser minoria numérica, mas isso importa. Ele é minoria no sentido de que a hegemonia cultural é do branco, o negro é minoria cultural, e por ele ser minoria cultural, quem faz a conceituação dele próprio negro é a cultura branca. E essa conceituação não é uma conceituação, ela é uma pré-conceituação. Não se chega no conceito sobre o negro, se chega num pré-conceito sobre o negro, que vira um preconceito, que vira então a discriminação e que alimenta esta máquina. É assim que funciona, é assim que sociologicamente funciona. Quando você fala em supremacias, pronto, você já quer escapar da ideia de que há um grupo maior, hegemônico, que cria o preconceito contra a minoria. E não existe. Nós não estamos tratando aí de ideologias ou doutrinas como direita e esquerda no ocidente, onde há uma disputa de hegemonia e, às vezes, em alguns lugares, a esquerda pode ter hegemonia, a direita pode ter hegemonia. Você pode ter a cultura de um país que é muito mais à esquerda do que a de outro. Você pode ter uma legislação do país que já é muito mais à esquerda do que a de outro. Então, é um embate moderno no sistema político, nas ideologias que vêm da Revolução Francesa. Mas quanto às minorias, se está em outro patamar, se está em um outro registro, as minorias não estão disputando ideologias. Elas estão disputando o direito de se conceitualizarem, de não deixar o outro, ao criar o conceito sobre elas, gerar o preconceito. Como, por exemplo, o negro é vagabundo, o índio é vagabundo. Isto não é o conceito, isto é o preconceito. O branco não chegou no conceito. Ele fabricou o preconceito e usou esse preconceito como sendo o conceito do índio e do negro. Então, este é um outro embate. Esta é uma outra luta por igualdade que cruza com a luta de direita e esquerda, mas não se iguala à luta de direita e esquerda. A luta de direita e esquerda é construída por textos, por textos racionais, por discursos que se colocam no mesmo pé. Pois vem da cultura letrada. A disputa entre minorias e maioria branca, ela não vem do embate ocidental. Ela vem da luta do ocidente inteiro para conquistar povos e trazê-los como colonizados. E isso também é diferente das próprias minorias que não são minorias étnicas. Por exemplo, os gays. E por isso, o embate dos gays, quando começou, foi muito mais rápido que o dos negros. Ganharam muito mais espaço de maneira mais rápida, porque eles já participavam da cultura letrada, da cultura ocidental, e aí eles puderam colocar texto contra texto. Então, nós estamos falando de coisas diferentes. Minorias devem ser tratadas segundo a sua especificidade, segundo a sua história, de como elas se formaram. Mas uma coisa é certa. Essa conversa do Bolsonaro de supremacias não existe. O que ele quis foi ter de versar aí. Porque ele precisa agradar muita gente do lado dele que é, sim, racista. E ele próprio precisa, de certo modo, manter, pelo menos válido, alguns discursos racistas para não se tornar de todo incoerente. Afinal de contas, ele foi um racista durante a vida toda e agora, na campanha, está tentando se livrar desta pecha. Esse é um detalhe importante de ser dito para que a gente possa entender, inclusive, uma outra conversa sobre direita e esquerda. Que é a ideia do seguinte. O racismo é uma forma de imposição de hierarquias. Então, você tem uma raça que é menor que a outra. Que pode menos que a outra. Que mesmo que você fale que é igual, ela pode menos, porque na hora que você vai conceituar, você não conceitua. Você distribui o preconceito. Então, nesse caso, nesse caso aí, o que você tem, de fato, concreto, é um embate muito forte cultural, menos político e mais cultural. Então, é preciso tomar muito cuidado para não ter diversas sobre isso e criar as especificidades. O que é a minoria mulheres? O que é a minoria jovens? O que é a minoria gay? O que é a minoria dos anões? O que é a minoria de certas doenças? O que são os que têm necessidades especiais? O que é a minoria índia? E o que é isso em cada país? Porque, dependendo dos instrumentos de luta que têm essas minorias, elas se desenvolvem mais rapidamente no quadro geral que pertence às esquerdas e aos liberais, pelo menos aos liberais autênticos, de fazer com que a igualdade não seja só a igualdade econômica, mas também a igualdade de oportunidades para todos aqueles que são de minorias, mas estão dentro de um contexto de nação onde os direitos são distribuídos para todos, inclusive para as minorias. Senão não é vantagem para uma minoria ficar em um determinado lugar, ou seja, afrodescendente ficar na América. Eu sou afrodescendente, mas eu sou, antes de tudo, americano, então eu quero todos os direitos da América também para mim, que sou afro-americano. Ah, mas você já tem, porque você já nasceu americano, você já tem os direitos. Não tenho, não. Por quê? Porque quando a polícia atira, ela mina em mim e não no outro. Ou seja, ela me olha com o conceito que você branco fez para mim, que não é um conceito de negro, é um preconceito para o negro. Entende agora como é que funciona este quadro? Então, quando o Bolsonaro está atuando, agora ele tenta se desfazer do racismo, mas ele não se desfaz. Ele ainda está preso nisso. Ele ainda está preso, ele não consegue se desfazer. É uma construção muito difícil. Ele é aquele cara que foi lá falar para a Preta Gil que o filho dele não podia casar com negros, não frequentava o ambiente de negro, porque foi bem criado. Então, esse cara, para ele sair do racismo dele, é muito difícil, gente. É muito difícil. Não adianta ele abraçar negros, abraçar índios, ele ser recebido por homossexuais. Não adianta. Por quê? Porque não é uma questão que ele possa tirar do coração dele do dia para a noite. Ele pode tentar amenizar, ele pode fazer demagogia, mas ele não vai tirar isso do dia para a noite. E ao não tirar isso do dia para a noite, a política dele no governo, necessariamente, mesmo quando ele não quiser fazer isso, ele vai lançar de preconceitos. é inerente da formação dele. É isso que as pessoas, às vezes, não entendem. Elas acham que o sujeito pode se libertar de preconceitos por um ato de vontade. Ele pode lutar contra os seus preconceitos por um ato de vontade, mas ele não pode se libertar por um ato de vontade. São duas coisas completamente diferentes, gente. Uma coisa é você levantar de manhã e falar assim, puxa, eu comecei a perceber que eu não tenho conceitos a respeito de muita coisa, eu tenho preconceitos. E eu vou começar a estudar, vou começar a conversar, vou começar a tentar me colocar na posição do outro, isso é importante, me colocar na posição do outro para sair desses preconceitos. Isso você pode decidir. Mas você não pode decidir como é que isso termina, ou seja, que dia que eu vou conseguir isso? E quando é que eu vou agir fora de preconceitos? A sua criação pesa demais nisso daí. E dizer que você não vai tomar atitudes políticas preconceituosas, que isso na condição de presidente não vai virar projetos de lei preconceituosos, é mentira. É mentira, gente. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Quem tem preconceito, vai ter preconceito, pode diminuir o grau, mas vai exercer essa capacidade de preconceito, às vezes inconscientemente. Às vezes inconscientemente. Veja só, não é verdade que todo mundo tem preconceito. Não é verdade isso. Tem muita gente que é criado em situações de liberdade, já dentro de um Brasil moderno, que escapa de muita coisa, gente. Escapa de muita coisa. Mas é verdade também que o Brasil arcaico sobrevive ao Brasil moderno e interfere nas nossas vidas. Interfere. Então, esse apoio da clã ao Bolsonaro pegou ele de calça curta, porque a resposta dele foi uma resposta completamente de tergiversação. Completamente de tergiversação. É isso. amado. Observam-me para o Brasil o Brasil